É, é lamentável, lamentável, ouvintes, essa onda de homicídios ocorrendo em Manhoaçu. A gente está atento a tudo isso, nós estamos fazendo o trabalho antes desse homicídio ocorrer, já está investigando outros, né? Vocês sabem bem, nos últimos aí, no final de semana, foram três homicídios, conhecidos de agora. É uma onda de homicídios que vem desde o ano passado, né? Desde que se delineou aqui em Manhoaçu dois grupos, né? Dois grupos rivais que estão aí no tráfico de drogas e achando que um vai ficar matando o outro. Dessa maneira, isso não vai acontecer. A gente está intervindo, a gente está apurando. Já temos todo o grupo, dois grupos muito bem delimitados, né? Como mandar de prisão, alguns deles em aberto. Estamos fazendo trabalho de inteligência para encontrá-los e levá-los para a cadeia para eles possam responder por esse crime e mais, para que essa onda de violência acabe. Dois grupos armados, né? Cada chefe de um fica, cada hora, um mandando que se mate pessoas do outro grupo. No Manhoaçu nunca foi assim e não queremos que isso continue dessa maneira. A polícia militar, a polícia civil está trabalhando dia e noite para que isso não aconteça mais e nós vamos dar fim a essa situação. Exatamente, Jair, uma situação lamentável, né? Essa sensação de liderança que o chefe do bando deles tem passado para eles, tem que haver essa falsa sensação de coragem para eles, né? De achar que pode fazer o que quiser dentro da cidade, mas não é assim. A população tinha que observar também que não se preocupar tanto, continuar os trabalhos normais, aulas na faculdade, porque foi próxima faculdade aqui e já começou-se a falar dos alunos estarem em polvorosa. Não precisa se preocupar. Os homicídios que têm ocorrido, se formam observar, é entre esses dois grupos, um grupo contra o outro, né? Lógico, é muito importante que isso sucesse, mas deixar claro para a população, para não se preocupar em interromper as atividades cotidianas, como a faculdade aqui cogitou em fazer. Então, vamos lá.